Olá, gente. Boa noite a todas e todos. Estamos aqui começando. A gente vai falar sobre a pandemia. Acabei de receber a notícia. 1.364 brasileiros morreram nas últimas 24 horas. Deixa eu ver se o meu convidado já chegou aqui. Não. Hoje eu vou conversar com uma pessoa bastante especial que eu quero que vocês conheçam. Ele é um médico, trabalha no Pará e trabalha com UTI em coronavírus. Então é importante que a gente escute. Opa, deixa eu ver se ele está aqui. Espera aí. Não. Opa. Bem, João, aqui. Quero que vocês conheçam. Vamos falar sobre o que a gente já está falando sempre. Está conectando. Ô, João. Opa, tudo bem? Boa noite, deputado. Prazer enorme. Tudo bem? Tudo bem. O prazer é todo meu. Imagina. Obrigado por você ter entrado aqui com a gente. Parabéns pelo seu trabalho, antes de qualquer coisa. Te dando os parabéns, te agradecendo. Eu estou fazendo isso em homenagem a todos os profissionais de saúde do Brasil nesse momento, que devem ser homenageados para o resto da nossa vida, sem dúvida alguma. Como é que você está? Agradeço bastante, deputado. Estou bem. Hoje foi um dia menos cansativo aí no trabalho. E eu acho que quando você faz essa homenagem, a gente tem que lembrar que os profissionais de saúde não somos só nós médicos, mas principalmente os fisioterapeutas, os enfermeiros técnicos de enfermagem, o pessoal da limpeza também, que são profissionais invisíveis, que estão lá dando duro, se expondo, né? E eu acho que muito da nossa conversa vai ser em torno disso. Vai ser em torno de que o SUS é muito mais do que um médico, uma receita, um remédio e o enfrentamento à pandemia também. Muito obrigado mais uma vez pelo seu convite. Não, muito obrigado por você. Você está aí no fronte. Você mora e trabalha em Santarém? Isso mesmo, isso mesmo, deputado. Moro e trabalho em Santarém. Moro e trabalho em Santarém, Pará. E aí quem não conhece, vale a pena conhecer. E me fala, hoje é você que fala. Eu estou aqui para te ouvir e aprender com você. Porque antes, gente, eu estava entrando aqui, entrou a notícia, não sei nem se você teve tempo de ver. 1.364 mortos nas últimas 24 horas. Acabei de arrepiar. É, foi agora. Eu estava entrando aqui, entrou a notícia, 1.374, ou seja, a gente não está no momento de baixa, a gente não está no momento de tranquilidade para estar abrindo tudo. Mas, enfim, eu estou te convidando aqui porque você é um profissional de saúde, que você está na ponta, você está no dia a dia, no enfrentamento ao coronavírus. Eu queria que você falasse um pouco do seu trabalho, onde é que você trabalha, como é que está o seu dia a dia. Eu queria começar por isso. Como é que está o seu dia a dia? Como é que você está vivendo? O que você está vendo? Então, Marcelo, eu acho que a gente, como profissional de saúde, também tem fases distintas de cada um durante a pandemia. Acho que a gente já, pelo menos eu falo por mim, e também, claro, eu acho que cada ser humano é único e cada um está vivendo as suas próprias impressões da pandemia. Mas eu acho que a gente começou vivendo uma coisa muito de susto, uma coisa muito de medo, de, assim, acho que a palavra é essa, é medo mesmo, sabe? Tanto consigo, com as pessoas que você ama e também com seus colegas de trabalho. Então, só que eu acho que nesse momento, eu falo por mim também, mas falo por muitos colegas que a gente conversa, né? Que a gente interage também de outras profissões. A gente está vivendo um momento agora muito frágil, porque é um momento que a gente está muito desgastado, que a gente, sabe, cada vez mais tem aumentado a frequência dos plantões, algum colega tem que adoece e acaba sendo afastado. Aí você tem que cobrir aquela escala que originalmente não era tua. Então, e o contraste disso é que parece que, parece não, é realidade, né? Que as pessoas estão afrouxando isolamento e muito mais ainda os governos. Então, a gente está num momento de muita fragilidade, como se houvesse uma indiferença com a gente e com as pessoas que estão internadas, né? Então, eu acho que a palavra agora talvez seja revolta, seja alguma coisa perto disso. Você fala isso em relação ao número de pessoas que estão relaxando, que estão indo para a rua, ou o próprio governante que, na verdade, enfim, a começar pelo presidente da República, que é um genocida, um irresponsável, todo mundo sabe o que eu penso sobre ele, mas a gente não tem política pública, né? Hoje, meus filhos estavam me mandando imagem. Aliás, meu filho é casado com uma médica que trabalha em UTI também. A minha nora é uma médica que trabalha em UTI. Então, é uma coisa que a gente vive o drama todo dia, né? Assim, e aí? Como é que está? Pegou? Não pegou? Eu estou acompanhando de perto porque tem na minha família diretamente o que você vive todos os dias. É dramático, né? É dramático. Porque parece que, tomo de elogios para os profissionais de saúde, parece que essas pessoas são diferentes. Essas pessoas têm filho, têm pai, têm mãe, têm dor, têm medo, igual a qualquer um. Então, e tem uma missão que é gigante, né? Na maior pandemia da nossa história, na maior crise sanitária da nossa história, gravíssima. A gente já tem, hoje, chegamos já a mais de 52, quase 53, mil brasileiros mortos. A gente vai falar assim, subnotificado, não tem teste, né? Quais são as condições que você está trabalhando, né? Como é que está isso, né? E o que você está achando nesse momento de abertura? Porque aqui no Rio de Janeiro as praias estavam cheias no final de semana, os bares estão lotados. Uma coisa é assim, abrir o comércio e o cara é obrigado a trabalhar, porque se ele não for trabalhar, ele perde o preço. É uma coisa, né? Agora, bar está lotado, restaurante está lotado, praia lotada, as pessoas na rua. Existe um efeito, que eu entendo que é psicológico, é difícil, a gente não tem uma cultura do ficar em casa, a gente não tem uma cultura do confinamento. Mas não é o momento para isso acontecer, né? Sem dúvida, deputado. E falando em Rio de Janeiro, né? Pô, eu queria que você repensasse aí a sua desistência da candidatura. Eu acho que essa cidade maravilhosa precisa de um cara como você ali pra ser prefeito. E olha, eu não sou do Rio de Janeiro, né? Nunca tive a oportunidade de votar em ti, mas eu doei pra tua campanha em 2016, porque eu estava na residência, no Hospital das Clínicas de São Paulo, e meus amigos cariocas, pô, João, vamos doar, vamos doar, vamos doar. Me cheiro tanto saco, cara, que me arrancaram 50 reais pra eu doar pra tua campanha. Então, eu vou te cobrar isso aí, viu? Obrigado. E assim, sobre as condições de trabalho, eu trabalho no Hospital Regional do Baixo Amazonas, né? Que é um hospital de referência aqui em Santarém. Santarém tem 300 mil habitantes, só que ela é uma cidade polo, em saúde, né? Pra um milhão e meio de pessoas. Então, é um hospital de... As pessoas subestimam, por ser no interior da Amazônia, mas é um hospital de grande capacidade, grande complexidade. Bem moderno, com uma equipe muito boa, uma equipe multidisciplinar muito legal. E assim, eu posso falar com toda certeza do mundo, nunca faltou segurança pra mim. Nunca faltou EPI, nunca faltou... Segurança mesmo, assim, sabe? Nunca faltou as condições de trabalho. É claro, eu acho que sempre no limite do que eles conseguem dar, né? Infelizmente, eu queria que tivesse mais colegas pra poder trabalhar um pouco menos, né? Mais gente também. Eu percebo que os enfermeiros estão sobrecarregados, todo mundo está sobrecarregado, os gestores estão sobrecarregados aqui. Mas eu tenho certeza, Marcelo, que infelizmente essa não é a realidade da maioria dos meus colegas e com certeza pela grande maioria dos cidadãos em todo o Brasil que estão, sabe? Estão numa penúria aí contra essa doença. E esse hospital é do SUS, né? Pois é, assim, vamos lá, vamos falar. Porque, assim, eu vivo no trabalho do Congresso Nacional, acabou a sessão, nesse minuto eu tive... A gente tinha marcado sete e meia, te peço desculpa, eu joguei pra oito porque ainda estava rolando a sessão e a gente estava votando agora mudança no Código de Trânsito. Você acredita? É inacreditável, assim, quase que eu falei um palavrão agora, é inacreditável, assim, porque eu estou desde duas horas da tarde votando a porra de um projeto que é sobre mudança no Código de Trânsito. Eu falei, vocês só podem estar de sacanagem, assim. Eu acho que o Congresso comprou um papel importante, votou uma renda básica, votou uma ajuda pequena e média empresária, votou uma questão do orçamento de guerra, votou umas coisas... Agora, fala sério, votar mudança no Código de Trânsito... Tramidade, né, Marcelo? 53.300 pessoas morrendo e a gente votou um negócio aqui. Eu falei, qual é a urgência de votar uma merda dessa? Pelo amor de Deus, o dia inteiro, o dia inteiro discutindo esse negócio. Eu atrasei aqui, era pra ser sete e meia, joguinho para oito anos que eu não posso faltar lá, nem falto, não gosto. Eu falei, é inacreditável. Eu falei, porra, eu vou entrar com o João da Código, daqui a pouco falando sobre o SUS, falando sobre o Santarém, falando sobre a porta e eu passei o dia inteiro votando mudança no Código de Trânsito. Estava votando na cabeça, na parede. Eu falei, pelo amor de Deus, né? Eu falei, é isso, assim. Eu acho, eu entendo a pessoa que quer fugir da realidade. Mas a realidade está aí, né? A realidade se impõe. E aí, assim, se nós não tivéssemos o SUS, com toda dificuldade, com todo problema, com toda dificuldade que a gente teve depois da Constituição de 88 de regulamentar o SUS, mas se não fosse o SUS hoje, a gente estaria em uma situação muito pior, né, João? E a gente tem que lembrar, Marcelo, que o SUS, ele não é só a assistência hospitalar ou pré-hospitalar. Por exemplo, a vigilância sanitária, a vigilância epidemiológica, tudo isso é o SUS. Imagina se não tivesse o SUS. Você acha que os planos de saúde estariam colhendo o suave na casa das pessoas, colhendo o teste rápido? Com certeza não. Você acha que os planos de saúde estariam fazendo monitoramento de casos, estariam fazendo um boletim epidemiológico? Não. Então, é isso que quando a gente fala no dever do Estado, quando a gente fala também no dever, assim, na privatização de saúde, etc., as pessoas, especialmente que defendem, sabe, a gente, ignoram isso. Ignoram que saúde é um processo muito mais amplo do que aquilo que a gente conversou. O médico, uma receita, um comprimido, um paciente. A saúde, ela é um conceito amplo, um conceito que até a gente lembra, né, na nossa Constituição de 88, nesse conceito da Seguridade Social, do bem-estar social. E a saúde também entrando nesse conceito aí como um Estado provedor, um Estado tentando garantir o bem-estar social e o SUS nascendo nesse contexto. É, é bom lembrar, para quem está ouvindo a gente, nem todo mundo é da área da saúde, eu não sou, eu sou da área da educação, inclusive, mas vamos lembrar de uma coisa. A gente tem 210 milhões de brasileiros, né, a gente tem aproximadamente 50 mil leitos, né, é isso, mais ou menos, eu peguei isso com o Paulo Pinheiro, que é um cara que você tem que conhecer aqui no Rio de Janeiro, que é vereador e é médico, dirigiu o Mundial Couto, uma pessoa muito séria na área de saúde. É mais ou menos a metade, metade da rede pública e metade da rede privada, João. O problema é que, qual é o percentual da população que usa a rede pública e qual é o percentual da população que usa a rede privada? Aí não tem, aí não é meio a meio, né, aí não é meio, mas aí você tem 170 milhões usando a rede pública. Então, você tem uma sobrecarga na rede pública hoje, gigantesca. E o problema é que quando você vai dizer que você vai fazer um Estado mínimo, um Estado fiscal, que você vai botar teto de gastos, eu estou brigando todos os dias. Não tem um dia que eu não brigo com essa coisa de teto de gastos. Eu não quero um Estado que gasta, que não tem que gastar. Não quero isso. Mas eu quero um Estado que possa, nesse momento, garantir a ampliação do SUS. E não é a hora, mas um Estado fiscal. Agora é a hora de um Estado social. A gente está numa guerra. e no pós-guerra na história do mundo, a gente teve um Estado mais presente, um Estado de garantia. Então, não pode. Tem que chegar recurso para o SUS. Tem que chegar recurso à sua mão. Vocês tinham que estar muito mais bem equipados. Se vocês tivessem capacidade de fazer uma testagem em massa, vocês poderiam trabalhar com isolamento mais qualificado e com a ação mais preventiva. Vocês têm o número de respirador que vocês precisam no Brasil inteiro? Não tem. Eu estava conversando com o Flávio Dino, que é uma pessoa que eu tenho grande respeito. Eu também. Ele falou que é um amigo particular. Ele falou, não dá para comprar o respirador porque os caras superfaturaram e se eu comprar quem vai ser preso sou eu. E agora? Como é que faz? Então, tinha que ter política pública. Você tinha que ter valorização, ação forte do governo federal chegando em cima disso. Então, é importante falar do SUS. Porque a gente não resolve ter a vida tendo plano de saúde. O Brasil é muito maior do que isso. A gente, você falou tudo dessa questão da economia de guerra. Se tem uma coisa que seria útil você ter generais no poder é justamente ajudar nisso, sabe? Ajudar numa economia de guerra. Mas todos os caras, acho que não dá nem para comentar isso. Então, assim, faltou uma mobilização, faltou até conversar com o empresariado, vamos suportar com a indústria textil. Meu irmão, eu vou isentar você de tal coisa e você vai produzir em suma hospitalar, chegar com a equipe de tecnologia. Vamos lá, será que vocês conseguem entregar para mim 10 tomógrafos até o fim do mês? Faltou, acho que, essas mobilizações assim, cara. E no começo da pandemia, na verdade, antes dela chegar aqui, o então-ministro Henrique Mandetta, que também tem todas as críticas sobre a gestão dele, a gente não pode usá-lo como um cara que depende do SUS e tal, ele falou muito sobre que ele confiava na capilaridade do SUS para tentar controlar a pandemia. e eu não vi em nenhum momento essa capilaridade que é enorme, o SUS chega em qualquer lugar, eu não vi essa capilaridade sendo usada. E se eu fosse o cara responsável pela estratégia de enfrentamento da pandemia, seria para mim o grande jeito de te vencer esse negócio, como eu faria. Marcelo, a gente tem 300 mil agentes de saúde no Brasil, um pouquinho menos que isso, 298 alguma coisa. Cara, não tem ninguém que conhece mais o bairro, a comunidade quebrada, o ribeirinho do que o agente de saúde. O cara sabe quantas galinhas tem no quintal da casa da Dona Raimunda. Então, esse cara, você tinha que treinar, pode ser online, presencial, não importa, treina essas equipes e vamos lá, eu vou ensinar vocês a colher o SUAB, vou ensinar vocês a... O agente de saúde é o cara que vai na casa, é o primeiro profissional de saúde que tem um contato com a pessoa. Vou ensinar vocês a identificar um caso suspeito, identificar um caso que é para mandar para a UPA e ensinar vocês a colher o SUAB. E essa galera, cara, às vezes confia tanto no profissional lá do agente de comunidade de saúde mais do que o médico, mais do que o enfermeiro, mais do que a gente conversando aqui. Então, eu acho que faltou essa capilaridade. E eu digo mais, cara, você pegava esse agente de saúde, levava um tablet ou alguma coisa assim, ensina ele a cadastrar a pessoa no auxílio emergencial. Então, aquela família, em vez de se humilhar nas filhas dos bancos, madrugada, fora pelo Brasil, levava o tablet e cadastrava, meu querido, você tem direito ao auxílio, vou te cadastrar aqui. Tal dia, baixa aqui o aplicativo na minha frente, tal dia vai cair aí na sua conta. E até a aglomeração ia diminuir. Então, isso foi uma falha enorme do Ministério da Saúde, que isso foi falta de conhecer a própria história do SUS. E quando a gente viu lá em 94, com a NOB 94, que foi quem implementou a PACS, que é o projeto que a gente comentava de saúde, foi uma revolução no SUS. E quando em 96, a NOB 96, iniciou a estratégia de saúde da família, foram esses caras que fizeram isso. E se a gente vier aqui, por exemplo, na Amazônia, na época da malária, anos 70, anos 60, especialmente na abertura da transamazônica, tiveram, a gente teve nossos ACS aqui, que foram os agentes da Sucam. Os caras eram treinados para colher exame, olhar na lâmina, identificar a malária e tratar. Então, assim, foi essa capilaridade do SUS que faltou e está faltando na pandemia. Salva vida, né? Com certeza, com certeza. Salva vida. E naquela época com cloroquina, aí sim. É isso, você falou malária, veio aqui, né? Aí eu falei, bom, para a malária, para a malária, onde você trabalha, isso é muito mais presente do que no Rio de Janeiro, a cloroquina tem sua função, né? É. para a malária. E assim, é, então assim, e outra coisa, Marcelo, que a gente percebe, acho que a pandemia estancara isso, né? Que é justamente isso, você falou tudo, o Estado tem que estar presente, o Estado tem que garantir a saúde, o Estado tem que realmente fazer parte desse projeto, não tem como não ser. Você sabe, João, assim, meus filhos já são grandes, né? E eles estão, que eles estão, a gente está no isolamento, é isso, né? E eles estão muito irritados, e eles me escrevem, e falam assim, pô, rapaz, não dá, praia lotada, os bares lotados, né? Pô, todo mundo na rua, eu falo, vamos lá, tem vários efeitos, né? Numa questão dessa. Tem um efeito que é sanitário, do isolamento, tem um efeito psicossocial, que é difícil, a gente não tem uma cultura do isolamento, a gente não tem uma cultura, a gente não passou por grandes guerras, por grandes pestes, a gente não tem uma sabedoria histórica, coletiva, construída, mas não é esse o problema, o problema é que a gente não pode depender da questão individual de cada consciência, a gente tinha que depender de políticas públicas, você tem um presidente que monta num cavalo, sem máscara, nem ele, nem o cavalo, e vai cumprimentar a mão das pessoas, que dá uma esfregada no nariz e aperta a mão de uma idosa, entendeu assim, são coisas que o mundo não acredita, eu tenho amigos pelo mundo inteiro, as pessoas falam assim, isso aqui é montagem, porque não é possível o presidente ter feito um negócio desse, eu falei, não, cara, isso não é montagem, isso é só uma parte da barbaridade que ele fez, fez muito mais, então assim, você não pode depender do bom senso, para isso existe Estado, para a gente não depender do bom senso, o Estado existe para determinar como as coisas vão funcionar, então não dá, não pode ser assim, porque tem uma rede de influências muito grande, uma rede cultural muito grande, que vai levar as pessoas a acertarem e a errarem, então você tem que ter política pública, você tem que ter um prefeito dizendo que não pode estar no calçadão, não pode estar não sei aonde, ou pode estar só no horário, não vai abrir determinadas coisas porque não é essencial, isso é política pública, isso é presença do Estado, o mesmo Estado que tem que botar grana no SUS, que tem que garantir enfermeiro, médicos, profissionais, todos que fazem parte de um atendimento, desde o vigia, todos eles, é o mesmo que vai dizer quem pode, quem não pode estar na rua e o que vai funcionar e o que vai funcionar, o que não vai, não tem política pública, porque você tem um país dirigido por um beócio, você tem um país dirigido por uma pessoa que não tem um pingo de respeito à vida e se comporta como um genocida, isso não é uma questão de fazer oposição, isso é uma questão só de constatação, é muito grave o que a gente está vivendo e os números são muito impressionantes, eu queria te falar isso, porque você não está numa grande cidade, você não está numa grande capital, você tem um pé ali no lugar do Brasil profundo, cara, nós temos 5 mil 5.570, se não me engano, municípios, em quantos municípios tem UTIs? 10%. Só 10% dos municípios tem UTIs. Essa é a realidade brasileira, não é? O Brasil não é Copacabana, o Brasil não é Copacabana, não, o Brasil é mais profundo do que isso, essa realidade é muito séria, Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. É interessante a sua fala, deputado, por exemplo, quando a gente lembra do Amazonas, que é o estado que talvez tenha sofrido primeiro a pandemia, antes da pandemia, só Manaus e Parintins tinham UTIs, e claro, agora eles criaram UTIs provisórias em alguma cidade do interior, ou seja, um país que é maior do que qualquer, um estado que é maior do que qualquer outro país da Europa, sem ser a Rússia, só tem uma UTI nas cidades que estão ali no centro, então se você tivesse um paciente grave lá em São Gabriel da Cachoeira, é muito longe para conseguir, e aqui no Pará não é diferente, especialmente na região de Santarém, onde nós não temos tantas estradas, nós temos rios, então para você ir para, por exemplo, para Óbidos, que é importante você falar isso, porque nem todo mundo conhece ou já foi a Santarém, é importante você falar, explicar um pouco. Então Santarém fica assim, no encontro do Rio Amazonas com o Rio Tapajós, que são dois rios enormes, então, por exemplo, Óbidos, que é uma cidade até relativamente próxima daqui, você tem que, se viajar de barco, são oito horas, de lancha são três horas, então, lá não tem UTI, então, isso é uma cidade que é relativamente média, tem ao redor de 80 mil pessoas, e você tem que lembrar que os pacientes dessas cidades, eles não estão no centro urbano ali, geralmente estão em comunidades ribeirinhas, que ele precisa chegar de lancha, ou de ambulância, alguma coisa assim, até aquela cidade, aquele pequeno centro urbano, e de lá tem uma transferência para Santarém, aí vai pegar um helicóptero, vai pegar um avião, ou se for um paciente menos grave, vai vir no barco ou numa lancha, então, muito tempo e muitos quilômetros separam o paciente de um leito de UTI, e quando a gente fala, talvez, da população mais vulnerável, que é a população indígena, tem muito mais coisa aí, cara. Fala um pouco sobre a questão, porque você está num lugar onde isso é muito mais presente do que... A questão... Aliás, hoje eu soube da morte da esposa do cacique Raoni. Não sei se você soube a sua. A esposa, o cacique Raoni, uma das maiores referências do mundo, da cultura indígena, eu conheço o Raoni, e a sua esposa faleceu. Ela teve um problema de saúde, ficaram com medo de levar no hospital por causa do coronavírus, e ela veio a falecer. Então, nossa solidariedade aí a Raoni. Mas fala um pouco sobre o drama das comunidades indígenas em função do coronavírus. Uma coisa que realmente me incomoda é que, por exemplo, eu sou um cara daqui da Amazônia, eu sou branco, eu não sou indígena, então, talvez, assim, isso machuca, porque eu acho que a gente tinha que ter mais médicos que são indígenas, que são descendentes de indígenas, para poder conversar isso melhor, sabe? Então, tudo que eu vou falar não vai ser uma coisa com tanta propriedade assim. Eu acho que a gente pode falar, é uma vírgula que a gente pode falar um pouco mais. Mas, assim, a gente está vendo os pacientes chegarem, tem que lembrar que o indígena não é só o indígena aldeado, também é o indígena que já vive em outras comunidades, tudo mais, mais abertas, e que, assim, você isolar um cara que vive em uma comunidade é muito diferente de isolar alguém em um apartamento em Copacabana, porque em comunidade não é assim, aqui está a minha família, eu vou viver aqui, ponto final. Não, é tipo assim, a minha família faz a farinha, a tua família cria galinha, a família do outro cria porco, então, a vida em comunidade ela é imbricada, sabe? As famílias, às vezes, tem quatro gerações morando na mesma casa e isso não é pobreza, isso é cultura. Isso não tem que achar que o cara é o coitadinho, não, que ali é a cultura dele, entendeu? Então, como é que eu vou garantir, como é que eu vou fazer o isolamento de uma comunidade que vive há milênios assim, cara? Então, é claro que eles são bem mais fragilizados e a assistência à saúde deles também. E isso, Marcelo, é para a gente lembrar do SUS, né? Quando a gente lembra da segunda diretriz doutrinária do SUS é a equidade. Então, esses povos, você não pode dizer que eles são iguais a você em Brasília ou eu aqui. Não, eles são diferentes e eles precisam de investimento diferente. Investimento não é só dinheiro, investimento também é recurso humano. Então, isso faz a gente lembrar do SUS. Claro. Não, e é muito importante. Você estava falando dos agentes comunitários, a gente está falando da saúde preventiva, do atendimento primário. isso é muito importante em qualquer lugar das grandes cidades. A cidade do Rio de Janeiro, a gente está falando de Santarém, porque é importante entender que o Brasil vai além das suas capitais, das suas grandes cidades. A gente está falando de um Brasil profundo, de um país continental, que tem a sua complexidade. E aí a importância do SUS, aí a importância de ter recurso, daí a importância de a gente parar com essa bobagem de um Estado mínimo. O Brasil, ah, mas o Brasil é a décima economia do mundo. É o nono país mais desigual do mundo. Nós somos o nono país mais desigual do mundo. E o que mais mata na pandemia é a desigualdade. O Brasil, eu fiquei estarecido com esse número, são cinco vezes mais negros mortos do que branco do coronavírus no Brasil. O que explica isso? Não é uma questão biológica. O que explica isso é uma questão social. É desigualdade. É um racismo estrutural que, aliás, ontem a gente teve uma aula no Roda Viva com o Silvio. Ah, sei lá, né? Nossa. Brilhante. Eu falei com ele hoje. Deus parabéns para ele hoje. Genial. Quem não assistiu, gente? Assista o Roda Viva de ontem. Eu sou o Silvio Alvino. Assistam. Para entender qual é a raiz profunda desse país racista. Na sua estrutura. O enfrentamento à pandemia passa por uma questão racial. Da desigualdade, do acesso ao SUS, do papel do Estado. E ele diz isso ontem, né? Ele falou, olha, não pode. Esse Estado fiscal que quer tirar recurso público no Estado mínimo, isso é um Estado racista. É um Estado racista contra o indígena, contra o ribeirinho, contra as populações quilombolas. É disso que a gente está falando, né? Marcelo, eu queria aproveitar que você tocou nesse ponto e lembrando também da... Vamos chamar de aula, né? Que a gente teve lá no Roda Viva ontem com o Silvio. Muito. Então, assim, quando eu penso no SUS, o SUS que eu sonho, a gente teve grandes avanços no SUS desde a sua criação, na década de 90, na década passada também, nessa década um pouquinho. E a gente deu... Eu acho que o grande marco negativo do SUS foi justamente a PEC dos gastos. E... Porque, assim, se tinha uma coisa que faltava a gente debater e realmente ampliar o debate, era o financiamento do SUS, que é o grande problema. E eu acho que foi aí que a gente parou, que foi o grande problema, cara. A gente não conseguiu transpor essa barreira. E o que eu desejo para o SUS é uma perestroika aos avessos. As avessas. Eu quero mais investimento, eu quero mais Estado no SUS. E quando a gente fala também... Mas você pode injetar trilhões de reais que não é só isso que vai resolver. Eu acho que a gente tem que ter mudanças políticas muito importantes na saúde e também na educação em tudo, em todo o Brasil. Porque a saúde, cara, ela... Repito, não é receita comprimida do paciente médico. Saúde é um conceito amplo. Saúde é tudo. Saúde é teu lazer, é a tua cultura, é a tua educação. Saúde é teu emprego, é a tua segurança. Então, para eu garantir uma saúde de qualidade, eu tenho que garantir muita coisa. E o Estado tem que estar em várias coisas ao mesmo tempo. Não só no postinho ou no hospital. E, então, cara, eu vou te contar duas histórias que eu separei para a gente tentar mostrar como é importante isso. A primeira foi assim, 2017. Reforma trabalhista. Logo que saiu a reforma trabalhista e tal, eu estava lá na minha residência atendendo, ia chamar um paciente, lia a história dele, fui ver os exames. Eu falei, putz, esse cara não colheu os exames? Que irresponsável, esse paciente não colheu o exame? Aí eu chamei ele lá, seu fulano, entre aí, cara. Aí eu falei, pô, você não colheu os exames, cara? Pô, doutor, deixa eu te explicar. Eu sou terceirizado agora. Desde que eu fui terceirizado, eles não me liberam para eu colher o exame. Só liberam no dia da consulta. Se eu for, eu perco o emprego ou eu vou me descontar o dia? Aí quando eu falei, pô, aí eu falei, pô, que chato, cara. Aí foi passando o tempo. Passadas semanas, você via que isso ia piorando. Sabe? Isso se tornava cada vez mais comum. Pô, aquela receita que você pediu, doutor, eu não consegui fazer. a precarização do trabalho, a precarização do trabalho gerando a precarização da saúde. Isso. Aí, pô, acho que você não veio naquela coisa que a gente marcou. Pô, cara, eu sou Uber agora e não deu, não deu. Eu ia ficar sem grana se eu fizesse isso. Então, assim, o que adianta se o meu hospital tem os melhores remédios, os melhores médicos e tudo mais, a melhor estrutura, se o meu paciente, se ele não vai na consulta ou alguma coisa, ele vai perder o emprego, entendeu? Que direito é esse que eu tô dando pra ele? Que saúde é essa? Então, a gente percebe isso. E a gente percebe também, Marcelo, na gente, cara. Por exemplo, aqui na pandemia, se eu adoecer amanhã e pegar o coronavírus, eu vou ser afastado do trabalho, vou ficar isolado na minha casa, mas eu não recebo um centavo. Porque a gente é terceirizado, o enfermeiro é terceirizado, não tem férias, não tem insalubridade, não tem décimo terceiro. Entendeu? Então, o cara adoece... Esse é o estado mínimo que esses caras defendem. Esse é o estado mínimo que eles defendem. É isso. E aí, parabéns ao profissional de saúde. Aí o cara fica doente e para de receber. Como parabéns? Sem dúvida. É, entendeu? Que estado é esse, cara? E outra coisa que eu tinha separado, já que a gente estava falando do Silvio, cara, que o Silvio, ele falou uma coisa interessante na pergunta do Tiago Amparo, lá da FGV, da Folha, sobre a questão das cidades, como as cidades são desenhadas para ser racistas. Então, eu tenho uma outra coisa que aconteceu comigo que me marcou muito, cara. Em 2018, eu era R4, eu estava no último ano de reumatologia, e um cara lá da Bahia, o Lucas, até me ligou hoje quando ele soube da nossa live, ele me ligou para me parabenizar e tal, disse que te adora. Ele... Aconteceu o seguinte, o Lucas é um cara da Bahia, negro, médico preto, usa dreadlock, usa trança... E são pouquíssimos. Pouquíssimos, pouquíssimos. E ele foi fazer um estágio com a gente lá na USP. E beleza, então assim, a gente se deu muito bem e tal, e o cara é um excelente médico. E aí, essa situação que aconteceu foi o seguinte, estava eu e ele na sala atendendo uma moça com lupus da periferia de São Paulo, preta, e a gente... E deu um pau na minha impressora lá, e bem no último papel, eu falei, cara, resolve aí, vai desenrolando aí, que eu vou imprimir na sala de outro colega. Aí, beleza, demorei assim uns cinco minutos lá. Quando eu voltei, cara, os dois estavam num papo super fluido, ele e o paciente, ela e o médico, se olhando e tal, e eu peguei a seguinte cena, ela falando pra ele, cara, que bom que você está aqui. Então, assim, isso mexeu muito comigo, cara, porque, assim, eu poderia ser, naquela hora, o melhor médico do mundo, o Drauzio Varela, que seja, e, sabe, estar fazendo o melhor por ela, mas tem um limite, cara, tem um limite no qual o paciente precisa se enxergar no médico. E o Lucas falou pra mim até hoje, cara, quando eu comentei com ele essa coisa, ele falou, pois é, cara. Então, quando o paciente me vê ali como médico, ele me vê ocupando uma posição de poder. Ele me vê, e isso vai inspirando as pessoas, isso vai quebrando essa corrente. Eu achei fantástico o que esse cara falou. Ele é casado, viu, gente? Não vão procurar ele no meu Instagram, que ele é casado. E, assim, isso mexeu muito comigo, cara, porque isso me faz... Eu fui estudar um pouco mais sobre o tema, tem uma grande filósofa médica lá dos Estados Unidos, já falecida, a Barbara Starfield, ela chama isso de competência cultural. É como se for, assim, por exemplo, vamos supor que eu sou médico e vou agora atender numa comunidade no Rio de Janeiro. Sei lá, o meu sotaque, as coisas que eu sei aqui do Pará, as minhas gírias até, é o meu jeito de falar, as coisas que eu como. Eu não vou conseguir penetrar tão bem numa moça da comunidade do Rio de Janeiro, sabe? Olha, você tem que comer isso, você tem que tomar esse remédio. Mas, talvez, se um garoto ou uma garota do Complexo da Maré crescer, passar em medicina e virar um médico, essa garota... Que viveu aquilo ali que sabe o que pensa, que sabe o que é o dia a dia, claro. Sem dúvida. Quando essa garota, esse garoto voltar e trabalhar na UPA ou no posto de saúde ali naquela comunidade, os pacientes, os moradores ali vão se enxergar nele e vão... E aquela medicina vai conseguir ser mais exercida, porque medicina é sobre empatia, cara. É sobre empatia minha com o paciente, mas também do paciente comigo. E é isso que a gente precisa. Não é só no Complexo da Maré. Eu preciso de médicos cabanos aqui. Eu preciso que esses garotos das comunidades ribeirinhas se formem médicos, enfermeiros e atendam o próprio povo deles. Eles não precisam de esmola, eles não precisam... Eles só precisam de oportunidade. Exatamente. Exatamente. E você trabalha com estudantes de medicina também, né? Sim, sim. E tem sido muito legal. Eu acho que a gente tem formado grandes médicos aqui. O pessoal já está ajudando na pandemia, está dando um duro, está sendo muito legal mesmo. Os nossos ex-alunos estão trabalhando bastante. Momento para grande aprendizagem também, né? Sim, sim. Muito grande. Agora, é muito impressionante que aqui no Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro está um caos absoluto. Você tem um prefeito que parece uma biruta de aeroporto, você tem um governador que vai ser caçado e um presidente que acredito que a terra é plana para resumir. Então, o Rio está em uma situação lastimável. Então, é uma crise muito profunda, uma crise econômica. Agora, não tem como separar, eu queria te ouvir sobre isso, não tem como separar o debate da economia do debate sanitário, né? A renda básica. O governo Bolsonaro queria pagar 200 reais. Nós, no Congresso, eu fiquei em Brasília um mês e meio no início da pandemia, direto, e aí, nós, no Congresso, conseguimos jogar para 500 e depois 600, que é o mínimo, né? E pagando duas vezes dá um salário mínimo. E agora, ele está querendo voltar a pagar 300. O Guedes quer pagar 300 reais, que é diminuindo pela metade. Já tem um monte de gente que não está conseguindo receber por causa da burocracia, porque não consegue, porque não sabe, porque não tem vontade de pagar também. Então, não tem como separar. Os 600 reais da renda básica é uma medida econômica e é uma medida sanitária. Porque se o cara não receber aquilo, ele não fica em casa. O Rio de Janeiro, numa cidade que tem 6 milhões, pouco mais de 6 milhões de habitantes, um terço vive em favela. Um terço do Rio vive em favela. Essas pessoas, quando você fala em isolamento, o cara mora com 8 pessoas numa casa de um cômodo. Não tem saneamento básico e não tem água potável. Como é que você vai falar em saneamento? Ou você vai pegar uma comunidade ribeirinha que tem uma cultura coletivista, o tempo inteiro você vai ficar isolado. O cara não sabe viver isolado. A economia do local depende de algo que é baseado na integração. Então, assim, tem um limite aí muito profundo, social, cultural, econômico. Essas medidas são sanitárias e econômicas ao mesmo tempo. Essa tentativa de separar isso é um desastre. É um desastre. Então, assim, tem que ter... A renda básica está chegando em Santarém, está chegando nas comunidades ribeirinhas. Como é que está isso, João? É, uma coisa... Quando você falou sobre o Rio de Janeiro ter um terço, né? Eu não consigo nem fazer tanta interjeição porque Belém e Manaus têm 55% da população favelizada. 55. É quase o dobro aí do Rio de Janeiro. Então, quando a gente fala em favelas, você pensa no Rio de Janeiro, Cidade de Deus, sei lá, qualquer coisa do tipo. Mas, cara, Belém e Manaus são as cidades mais favelizadas do Brasil. E você vê só... É só olhar... É só olhar as estatísticas e ver o estrago que a Covid fez e tem feito. O Pará, Freixo, já matou mais gente do que a China. O Pará tem 175 vezes menos gente que a China e já tem o mesmo número de mortos. A cidade do Rio também. Só a cidade do Rio já tem 4.600? Então, por aí? Nossa. Então, olha o que a gente está discutindo, cara. É o absurdo. Esse é o absurdo do absurdo. Então, assim, eu acompanhei esse trabalho do Congresso e é engraçado que o governo ainda deixou assim como se... Olha, nós estamos dando 600 reais e como se não tivesse sido uma luta do Congresso, uma luta das pessoas que a gente elegeu para brigar por isso. Então, agradeço pelo seu papel. Eu vi como você foi atuante nisso. Não, eu imagino. Obrigação. Mas, assim, sabe, o governo age como se fosse uma esmola e não como se fosse um investimento, um investimento sanitário, um investimento realmente na vida das pessoas e conseguinte na economia, porque a gente não tem que vencer o isolamento, a gente tem que vencer o vírus, cara. E é isso que... Sei lá, eu não sei se eles fingem que não entendem ou o que está acontecendo lá. Eu acho que você que está aí sabe para dizer melhor que eu, né? É, olha, é difícil imaginar, né, o que esses caras pensam. Eu já tentei entender, tentei dialogar, mas é... Essa ideia de você ser assim, não, mas tem uma crise econômica. Primeiro, esse vírus começa na China, se espalha pelo mundo inteiro e só muito depois chega aqui. A gente teve tempo de entender o que aconteceu. Sim, sem dúvida. De saber o que foi certo e o que foi errado. Todos os países que não apostaram no isolamento para controlar, para não deixar a curva crescer muito alto, morreu muita gente e a crise... Todo lugar que morreu muita gente a crise econômica foi pior. Ou seja, o mundo mostrou para a gente que você não separa a solução sanitária da solução econômica. Porque se você... Isolamento vertical não funcionou em nenhum lugar do mundo. Em nenhum lugar do mundo funcionou o isolamento vertical. Então, não adianta. Porque é isso, assim. Você vai olhar hoje o Rio de Janeiro, a rua está cheia de garotos jogando futebol, na praia. São jovens, dificilmente vão morrer. Isso é verdade. É verdade. Esses jovens dificilmente vão morrer. Só que eles vão para casa. Só que eles podem pegar um ônibus. e uma idosa, um idoso, um diabético, uma pessoa com alguma comorbidade pode pegar deles e pode morrer. São 1.300 mortos hoje no Brasil. É disso que a gente está falando. Deputado, a gente lembra também com isso. É muito duro quando você fala isso que a gente teve o exemplo de outros países, a gente teve tempo para se adaptar, tempo para estudar, tempo para se preparar. E você está vendo isso acontecer dentro do país agora. Porque, claro, nós somos um país continental e é claro que as curvas são distintas. É claro que você não pode comparar, mais uma vez a gente fala de equidade. Não dá para comparar a cidade do Rio de Janeiro com, sei lá, Campo Grande, com Teresina, porque cada um vive sua própria realidade. Então, vamos separar aqui Rio, São Paulo, Pará e Amazonas. São estados, bom voltar ao Ceará também, que tem sofrido um pouco mais com a pandemia. E vamos pensar assim, Mato Grosso do Sul e o Sul inteiro, que não está Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Esses caras, em vez de estarem olhando, pô, vamos ver o que aconteceu nos outros estados e não fazer o que eles fizeram de errado, em vez dos caras fazerem isso, eles estão copiando o que deu errado, cara. Assim, é inadmissível, é uma irresponsabilidade sanitária sem precedente na nossa história. Exatamente isso. Exatamente isso. É um negócio muito impressionante. Não adianta assim, não, parabéns aos enfermeiros, parabéns aos médicos, parabéns aos técnicos, mas aí você vai e faz o contrário do que esses profissionais estão pedindo. A Organização Mundial de Saúde é um espanto, né? Mas eu queria te fazer uma pergunta, eu não posso deixar de fazer isso e o tempo está correndo muito rápido aqui. O que você acha? Você é um profissional de saúde que está na ponta e é muito importante a gente ouvir o Norte, ouvir esse Brasil inteiro, não ficar só no Sudeste, que parece às vezes que o Brasil começa e termina no Sudeste, não é verdade. O que você acha se a gente está mais de um mês sem Ministro da Saúde? Porque é bom lembrar. Cara, é. É bom lembrar. Assim, eu até pensei, Marcelo, às vezes eu fico pensando quem será que ele vai arrumar? Eu sempre brinco lá no Twitter, cara, eu sei que você é flamenguista e tal, imagina assim, imagina fim de campeonato brasileiro ano passado, você acha que o Jorge Jesus ia largar o Flamengo para assumir o Cruzeiro perto de Cair? Não ia, não ia. Então, assim, os caras vão tentando contratar ali os Xemburgo, o Jorge Jesus e ninguém vai querendo, São Paulo e papapá. Chega no fim do campeonato, o rebaixamento já é certo, só sobra aqueles técnicos assim, né, mais, você sabe. Então, assim, cara, todo, por exemplo, o Nelson Teich, ele tentou ali, eu acho que fazer alguma coisa e tudo mais, só que, cara, é o nome da pessoa, é uma carreira. Então, ninguém, nenhum profissional sério, nenhum médico competente, nenhum cara, assim, que realmente tem algum respeito pela profissão e pela vida e pelo próprio nome, não quer aceitar, cara. Exatamente. Então, ele, sabe, vai ter que encontrar um outro Mário Frias aí na medicina para entrar nessa fria, não sei, consegue um habeas corpus aí para o doutor Bumbum aí no Rio de Janeiro que talvez ele consiga ajudar aí. e virou um acampamento militar, né? Sim, sem dúvida, sem dúvida. É isso, 52 mil mortos, 53 mil mortos, sabe, um milhão de, mais de, passou de um milhão de infectados. A previsão é que a gente possa chegar a 100 mil mortos ainda no mês de julho. É uma tragédia, é um negócio assim, não tem economia que sobreviva a um negócio desse. É bobagem achar que, porque a frase, pior do que a frase da gripezinha, para mim, muito pior do que a frase da gripezinha, foi o Bolsonaro dizer o seguinte, vai morrer um ou outro aí, mas, não pode. O presidente não pode falar vai morrer um ou outro. Toda vida importa. E não é um ou outro, não é um ou outro. Você está falando de uma morte em massa previsível e evitável, que a gente podia evitar. Não tem como evitar todas as mortes, mas município que teve política pública e município que não teve política pública. Olha o que aconteceu. Ontem, eu estava conversando com o prefeito de Niterói, que nem é do meu partido, mas conseguiu fazer o dever de casa. Morreu pouquíssima gente. Aí você pega Niterói e o senhor Gonçalo, compara os dois. Realidade completamente diferente. Por quê? Porque tem política pública e não tem política pública e nem o outro. É disso que você está falando. Você está falando de ações do Estado, ações da política pública. E é isso que a gente está pedindo ao Brasil. Agora você não tem nem ministro da saúde. Você não tem ministro da saúde. Você é uma campanata militar, aquilo. A gente, quando eu era estudante de medicina, Marcelo, era sempre, vamos supor, um burburinho assim, saiu nova diretriz do Ministério da Saúde, vamos supor, de asma. Então as pessoas iam lá e estudavam, sabe? O Ministério da Saúde era uma coisa respeitada. Entende? Tipo, agora veja, o Ministério da Saúde divulgou uma nova nota técnica sobre HIV. Todo mundo ia lá e vamos ler o que o Ministério da Saúde falou. hoje em dia virou chacota. Os médicos não querem, não sabem por quê? Porque você vai ver uma nota do Ministério da Saúde e não tem um médico, não tem um carimbo ali, ninguém assinando, cara. Por quê? Repito, porque ninguém quer sujar seu próprio nome, cara. Tem gente aqui escrevendo Duque de Caxias. A região da Baixada Fluminense não é só Duque de Caxias. Situação de Queimados, Nova Iguaçu, Duque de Caxias, não sei se você conhece aqui, a situação da Baixada Fluminense, a área metropolitana do Rio de Janeiro é a pior que você pode imaginar. É a pior que você pode imaginar. Pelas coisas que a gente acompanha aí do Rio de Janeiro, também a gente percebe essa marginalização que já é, claro, super presente, mas é como se a zona sul da capital der uma melhorada, parece que está tudo bem, sabe? E as pessoas esquecem os cidadãos da Baixada ou das comunidades do Rio de Janeiro e tal. A gente percebe essa marginalização vendo as notícias. E aqui também eu estou percebendo isso, cara. Parece que se Belém e Manaus deram uma melhorada, está tudo bem para os governantes, mas se os interiores continuar morrendo gente a rodo, sabe? É uma invisibilidade, né? Mas nem é verdade, João. São Paulo hoje bateu o recorde de mortes. Sim, sim. Pois é, se fosse verdade, né? Se fosse verdade. A gente precisa dizer o seguinte, o vírus chega de avião, né? O vírus chega em aeroporto. Então, a primeira classe, o primeiro setor da sociedade que é atingido e começa a sofrer é um setor elitizado, é verdade, né? E isso começa a se capilarizar, começa a interiorizar, está chegando na região sul agora, só agora está chegando na região sul. meus amigos de Porto Alegre, de Santa Catarina, estão preocupadíssimos, né? Porque está chegando na região sul, está se interiorizando e está chegando nas áreas mais pobres. Então, a tendência da gente é a gente ver o povo que tem menos acesso ao sul, que tem menos acesso à UTI, que morrem em cidades que você não tem sequer UTI, que tem que ser transportado, né? Sofrerem mais com isso. Então, o número de pessoas mortas pode chegar a um número muito maior do que a gente tem hoje. E a gente está tratando como se estivéssemos no final da pandemia. Não estamos no final da pandemia. Queria, assim, por fim que você falasse isso, a gente não está no final da pandemia, né? Não, de maneira nenhuma. E o pior, Marcelo, é que eu não consigo entender de onde saiu essa informação, sabe, de que estamos no final. Sendo que a mídia toda hora está falando as coisas reais, os políticos sérios estão falando isso, nós médicos, nós profissionais de saúde temos falado isso, o brasileiro que vê o seu familiar sendo internado, sofrendo, morrendo, está vendo que não está no final. E de onde que saiu esse negócio todo? É justamente, cara, a falta de uma liderança política. Porque por mais que o presidente seja um cara que nem todo mundo votou nele, né? Eu, você, eu acho que acredito que todo mundo está vendo a gente. Por mais que esse cara... Mas ele é um cara que representa a gente ali, entendeu? Então, ele deveria servir de uma liderança para todo mundo. Só que nem, assim, o brasileiro olha aquele cara e pensa assim, o seu Raimundo da periferia, daqui de Santarém, ele deve pensar, se o presidente não respeita esse troço, porque é eu que tenho que respeitar? Porque é eu que tenho que fazer a minha parte se o cara lá não está fazendo? Então, é muito fácil você jogar a responsabilidade em cima do povo, em cima do pobre, em cima do marginalizado, sendo que essa irresponsabilidade do povo, ela é fruto de gente lá de cima e de gente que está preocupada com outras coisas no momento, como a Tibaia, Bangu e adjacências. Os heróis da vida estão preocupando mais do que a pandemia. Ainda tem isso, a gente está vivendo... Eu acho assim, eu deveria estar fazendo uma live por dia com profissionais igual você falando sobre o que a gente falou aqui durante quase uma hora. mas eu tenho que fazer uma live sobre Queiroz, uma live sobre Mostra Marielle, uma live sobre escritório do crime. Por quê? Porque a gente vive a pandemia e o pandemônio, né? A gente vive crise da democracia, a gente vive ameaças de fechamento do congresso, a gente vive fake news, enfim, ameaças de fechamento do congresso, intervenção militar no momento de pandemia. Se a gente estivesse só debatendo a pandemia, já seria gravíssimo. Mas não, a gente tem que tratar da pandemia, tem que tratar da desigualdade, tem que tratar do desemprego, tem que tratar do desgoverno. E isso vai piorando muito a vida do povo, né, João? Sem dúvida. Até eu tive uma impressão, quando começou o negócio, cara, se o Bolsonaro acertar a mão aí na pandemia, o cara vai... Talvez ele consiga até convencer muita gente, mas não, cara. Parece que na pandemia que estourou todos os outros problemas dele, sabe? E quando você fala que a gente está um mês sem ministro da saúde, a gente também está sem ministro da educação, cara. Sabe? Não, ministro... Eu nem falei da educação, porque eu estou me... Isso me deprime, né? Eu, como educador, 20 anos em sala de aula, você tem um ministro da educação que no final da sua gestão ele ataca a política de cotas e ele sai do país fugindo para trabalhar no banco de mel com o passaporte já sendo exonerado, a exoneração sai no dia seguinte, depois volta atrás do diário oficial. Olha, é o limite da porcaria, né? É o limite do absurdo. Você imagina que um ministro da educação sai fugindo porque podia ser preso por crime e contra a democracia. Usa o passaporte diplomático quando já tinha sido demitido, atrasa uma exoneração para ele poder fugir e depois volta atrás. Olha, assim, eu não vou nem chamar de fim da picada, porque a picada acabou lá atrás. isso já é sei lá como é que eu chamo o negócio desse. É, é isso, por exemplo, o meu amigo Erivelton Lopes até que estava em nossa live falou para mim assim, João, cara, pensa assim, você está numa pandemia, você tinha que estar preocupado com hospital, com medicação, com ventilador e você está preocupado em deixar um, sabe, em tramar uma fuga do teu ministro ou de, sabe, tentar livrar teu filho de uma investigação. O cara tinha que estar focado em resolver problema, em não criar problema. A gente tinha que estar, João, a gente tinha que estar nesse momento conversando com o presidente, ah, não, não votei nele. Não importa, isso é democracia, né? Imagina, eu convido com deputados que eu jamais vou estar do lado em qualquer projeto, mas faz parte da democracia. Nesse momento, a gente tinha que estar com o presidente discutindo como é que a gente faz para comprar respirador, como é que a gente faz teste, como é que a gente faz isolamento em população de risco, como é que a gente separa. Era isso, como é que a gente fortalece os prefeitos de municípios onde não tem UTI. Era o que qualquer governante com mínimo de lucidez que eu estaria fazendo. Era isso, a gente tinha que estar só debatendo isso, mas não estar livrando o filho picareta de ser preso, estar mandando embora ministro perseguido que acabou com cotas. É um negócio, andando a cavalo, cumprimentando as pessoas, quer dizer, falando em intervenção militar e guerra civil, distribuindo armas, João. esse é um presidente que no lugar de estar distribuindo teste, respirador, está distribuindo arma e munição. Isso resume muito o Brasil que a gente está vivendo hoje. É uma tragédia, mas ainda bem que a gente tem profissionais de saúde como você. Agradeço. Eu que se agradeço. Eu concordo. Fala, fala. É, tipo assim, isso tudo mostra, assim, cara, que o... como foi desastroso esse governo e a gente tem que lembrar que esses desastres não começaram em março. A gente já está vivendo, cara, os reflexos desse um ano de 2019 aí que foi horrível, que foi o desmonte de tudo, do meio ambiente, do SUS, da educação e tudo isso da renda, né? A gente precarizou ainda mais essa questão do trabalhador. A gente lembra também da reforma da Previdência como um grande instrumento de massacre, de genocídio, realmente de castigar a população mais desvalida e esse mesmo paciente que a gente reclama que não consegue fazer o exame porque ele é Uber ou porque ele agora é terceirizado e agora esse cara vai envelhecer com mais doenças, esse cara vai ter menos condição, até vai aumentar a chance de um afastamento por doença e tudo mais e cadê o direito desse cara? Exatamente. E essas pessoas, elas estão cada vez mais invisíveis, só que o Brasil está fabricando 60 milhões de invisíveis, como é que pode uma coisa dessa? Entendeu? E se a gente passou a nossa live toda conversando que tem que ter um médico negro, um médico indígena e como é que a gente vai fazer isso e como é que a gente vai garantir essa reestruturação do SUS acabando com a política de cota? Entende? Exato. Então, a gente tem que um ano de Bolsonaro, dois, três, quatro, cara, é uma regressão assim, a gente volta a 64 não só na questão ideológica e política, mas parece nos indicadores também. Exatamente isso. E é por isso que a gente, eu sempre falo, o Brasil é maior do Bolsonaro, João, é muito maior do que o Bolsonaro. O Brasil é o do país do João, é o país do Silvio, é o país de tantos profissionais que estão na ponta, fazendo um país muito melhor do que o que cabe a esse incompetência. O Bolsonaro é um acidente histórico, vai passar e a gente vai ter um país melhor. Ó, tem uma hora de live quase, eu não tenho como te agradecer, não pela live, mas por tudo que você está fazendo por esse país. Em teu nome, eu agradeço a todos os profissionais de saúde, não só o médico, como você fez questão de lembrar, não só o profissional, mas todos, todos os profissionais de saúde envolvidos nesse momento tão importante da história, vocês sim são muito importantes nesse momento. Obrigado por tudo, parabéns, vamos conversar mais, vamos ficar em contato, vamos voltar aqui para dar mais esclarecimento. Obrigado por você estar na ponta de um lugar tão bonito, tão sensível, tão sofrido, tão abandonado por tantos governos. Obrigado, João. Obrigado, deputado, agradeço pela oportunidade de a gente conversar e eu quero contar contigo para quando acabar essa pandemia, a gente vai cobrar nossos direitos aí no Congresso, vai cobrar da sociedade os direitos que são devidos a todos nós profissionais de saúde. Conto com o senhor também nessa próxima luta. Grande abraço, Pode contar sempre e viva o SUS. E, ó, essas 800, ficam entre 700 e 800 pessoas, muito obrigado pelo carinho de vocês aí, foi uma aula de saúde pública hoje aqui do João. Obrigado. Valeu, gente. Tchau, tchau. 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 Tchau.